Sim, esse mapa horroroso! Odei esse mapa. Rudículo. Mapa rudículo. Rudículo. Esse é rudículo mesmo. Bora, mano. Eles podiam meter também um modo deathmatch loucão no Rainbow Six. Tipo, todo mundo correndo com um spawn infinito. Morreu o spawner, morreu o spawner. No Battleground, você fala? No Rainbow, porra. Ah, no Rainbow mesmo. Isso é maneiro. Battlegrounds também, ia ser maneiro. Tipo, cada um tem direito a três respawns. Deve ser maneiro, mano. Mapa pequenininho, é pra respawn. Será que o survival no Battlegrounds funcionaria? É que eu acho que o pessoal não tá com paciência pra isso mais, né? Ah, já é, né? O que já foi, né, mano? O que passou, passou, então vem. Eu acho que o que ia estragar o jogo é isso. Montar a casa, aí tinha que adicionar elementos, isso, aquilo, e tudo removível. Isso que faz o jogo ficar pesado. Ih, fiz o cara, destruiu o choque. Tem gente na escada, eu não sei onde é que é essa escada. Acho que é essa escada aqui, ó. É numa janelinha. Se chegar na nossa, você vai conseguir ver. Já dá, puta, eu ia errar todos os tiros. Ah, mano. Todo primeiro round, eu preciso fazer alguma idiotice, vai. É onde é embaixo? Ó, o core bruto já tá ali, é. Não dá de baixo, mano. Eita porra, ele não viu, mano. Viado. 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 Porra, calma, é esse smoke aí, querido. Ah, as duas não. É, primeiro round eu preciso dar confiança para o adversário, para ficar maneiro a partida. Tá ali. Você não viu essa quatro? Eu vi, eu corri para ele, mas me pegou. Eu estava com 16 vidas, velho. Bom, a regra é clara, né? Primeiro round a gente entrega para os caras ficarem confiantes. Meu Deus. Oi, que balita. Caralho! Ó, desliga o hack aí, querido. Porra. Nem ele acredita. Cagada. Não, não dá a volta. Jamais serão. Caralho, mano. Uma outra vai dar um... Ah, os dois estão dentro. O Doc está dentro. Está com o drone lá? Tem certeza? Não. Opa. Opa. Toma no cu. Tem certeza? Opa. Ih, acho que não estava não, hein? Estava não. Estava aqui do lado. Ele pulou. Vai dar a volta. Aí, aí, ó. O que é que ele vai dizer? Ô, louco. Se vier, é hack, hein? Não, cara. Eu faria isso. Eu faria isso. Ô, é hack ou é mãe de nada? Vamos ver. Um minuto. Sai por fora aí. Dá para você sair por fora e entrar pela janela da esquerda, mano. Pela janela da sua direita, você sai e anda para a esquerda. Os caras vão se retrancar, deixar você entrar, se está de glass. Aí, deu mole, mano. Ih, por fora era muito mais rápido. Pegava. Aí, precisa de espaço. Pegava. Ah, ele vai avançar tudo aí, mano. Sabendo se o cara está por fora não. Por fora não tem erro, velho. Duas balas de nada. Trinta. Trinta segundos. Vinte. Já são 15 segundos. Vai emocionar, vai emocionar. Aí, não viu pelo cantinho da janela. Aí, eita. Tudo bem, tudo bem. Dá, mano. Tempo é muito importante. Tem como não. Se fosse na cal, era GG. Cal, estou viciado na porra desse bandite, velho. Eu que escolhi. Porra, esse jogo aqui, ele não deu chance com o Snipe, né? Porra, mal que reclamando o Glass, caralho. Não deu chance do Snipe, cara. Estava até querendo que a Ubisoft trouxesse o Zinho de Ferrolho, né? Acho que não tem chance, né? Calma, está muito louco. Porra, mas já está muito forte, mano. Não, vai nerfar o Glass, amanhã. É tão forte que esse jogo está. Porra, nego. O Glass está fortão. Vai ser nerfado amanhã. Ok, mas sinceramente, tu acha que tem chance com o Snipe? O jogo que você quer ver como é? Lógico que não. Ele estava no Sniper Bolt Check. Uma pena, mano. Para quem vem de Battlefield, o Snipe lá... Ah, mano. Acho que é foda que ia matar muito o conceito do jogo, velho. Nego de amarota de pistola já. Imagina como Sniper. Imagina, mano. Nossa, tem muito spawn kill, velho. Não dá para colocar. Não dá para colocar o Rainbow Six que eu pensei que ia ser sobre o Snipe. Você lembra do início da propaganda do jogo? Nossa, não. O Snipe. Não, mano. Tinha aquele... Não, tinha. Mas Rainbow é tático, porra. É resgatar refém, é coisa e porra. É, sim. Agora a gente sabe. Então, mas... Aqui agora a gente sabe. Então, mas... Ah, eu não nesse mapa, velho. 5 segundos e conto. Confedos... Ocupine. Specific. Objeto, locate a biohazard container. 겠습니다, state clear. Device, sense. Deploying ADS. ADD mount, feed access, I can't come. You can stop worrying about grenades now. Ah, mano Eu tinha pulado pra lá, velho Meu Deus, um bagulho dele tá matando agora? Não deita mais? Pô, sabe que normalmente deita Eu tinha pulado, mano Tá vindo pra colocar na bacana rara Meu Deus, tô olhando pra cara meia alto Meu Deus, é difícil Do teu lado, cê viu, né? Vou ter que subir Não dá pro cara pensar não, mano Tem um laser aí Tem um laser aí Dá facada Pela Aí Nossa, boa, mano Caralho, aee Boa, mano Aí, acertei tudo, porra Valeu? Vai segurando Vai segurando Vai segurando, parte online Vem que vem, mano Nossa, tem muita base nesse cara, né? Matinho, fala lá com os caras do PSP, ó Esse personagem só Mediando e rápido Vou falar, vou falar Não esquece de falar que os caras lá do Ubisoft Pô, tem que falar Não sabia não, dá lá Fala o que? O que ele tá revidigando? O que? O que ele tá revidigando aí? Não, pô, o cara só quer aí O que ele tá pesado, acho que só o Tatianca tinha que ter e o... É, não é, Patife, caralho, a gente tá te perguntando sobre o porra, rapaz É real! É quente, tio Não, é porque eu te falo o dia todo, não Tá, tá, Larinde Pai, eu te fico usando e responde O que? Responde, tio Me segura Então fala o que ele tá falando, mano Ele falou pra eu falar com os caras da Ubisoft aí pra tirar os personagens lentos Que ele quer só um personagem rápido no bagulho O que? Eu não falo nada disso Falou, falou pra deixar só médio e rápido, porque o personagem nem tá muito lento Ah, rapaz Não falou? Ô, mano, só pra anotar aqui, você falou pra tirar os personagens mais lentos do jogo? Mais pesado Pesado Ah, dá na mesma, pô Não, não tirar o personagem Tirar essa velocidade pesada Só médio e rápido Só médio e rápido Os médio ficam Então, veloz e mediano Pai, pergunte de novo Pergunte de novo, pergunte de novo, Stairer Só veloz e mediano e o resto fica E que tá aí? Por quê, tu acha que não, Stairer Light? Stairer Light vem o que vem Eu acho que sim, mano Fala que você gosta de velocidade, mas Poxa, velocidade é muito urbustra Aí ninguém usa esse operador direito Eu gosto de velocidade, mano Eu sou muito mais que gosto de velocidade É verdade. É verdade. Acertou miserável. Aí é muito amado aqui no rosto. Ele vai achar que é glass, ó. A escada, ao lado da escada. Olha. Ah, chefe, sério, mano? O cara ia te matar na bota? O cara ia te matar na bota? Ah, chefe. 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 Eu não vi essa porra. Ele tá dentro do objetivo na esquerdinha. Aí. Boa, bela bala. Eu me joguei no bagulho, mano. Na bomba. Explodi, olha. Explodi daço. O que? O que? O que? O que? O que tu é cego? O que tu joga bem pra carai? É um nocego, né? É um nocego, rapaz. Um nocego. Um nocego. Tá nada. Não tá jogando porque não tá mais dando pra usar o hack dele lá. Boa, tipo, tu roubou um kill meu, né? Meu o quê? Tu não roubou um kill meu, não? Não, é. Eu tô zero assistência. Como é que eu ia ter roubado uma kill e ficar com zero assistência? Não, porque tu roubou o kill. Tu não deu assistência. Ai, mas esse pneu até caiu aqui, olha. Tu não roubou um kill. É o quê? Boa, tipo. A hora que você manda um PC aqui pra casa, só fala. Opa, querido. Faz o seguinte. Vai na loja de PC mais perto da sua casa e fala. O Patife mandou vir aqui que ele vai pagar e tal. Ai me foda. Não, vai lá, vai lá. Fala lá, o Patife. Ele mesmo. Abre aqui, ó. Abre aqui que quem tá do outro lado consegue me proteger aqui. Abre isso aí. Negócio que youtuber é banco. Não, não precisa abrir divisão assim, não. É contente, não precisa abrir divisão, não. Não, Patife. Negócio que youtuber é banco, né? Pô, nega aí. Sempre me pediram muita coisa. Mas agora com o Spinner. Mas e os contatos, os contatos que tem? Ah, leque. Tem contato pra tudo. É contato, Patife. É o cara dos contatos. Ó, os caras tão aqui. Puta, que insuportável esse maluco. Tem contato com o JBS também? Tem contato de tudo, filho. Free boy. Que é um churrasco... Dois churrascos por semana. Temer também. Viu? Viu? Queria só declarar aí pro juiz Sérgio Moro. Chega, foda-se. Desenvolucionou mais nada nesse rádio. Caralho, eu queria muito... Essa porra. Tem o Thermite aí. Tá vindo igual um foguete, ó. Vai pra ti, vai pro pixel aí, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, pera aí, pera aí. Por que você não vê meu vídeo, hein, mano? Pô, vai ser. Desde que eu recebi o Revolver S aqui, que é o melhor headset da história do planeta, eu só uso... o Revolver S, filho. Ele tá aí, Patife. Atira aí na sua parede aí. Calma. Aqui? Não, eu acho que ele tava aí. Tá, não. Zerei o pinto de bala aqui. Deu a volta já. Dois malucos. Tá bala com o The Cloud. Eita porra, que cara rápido, hein, mano? Só roletando, só roletando. Eita, bugou. Caralho, Patife, tá um fire, mano. Olha aí, se não consegue ficar parado, o cara tá doido. É o melhor bandit do Brasil. Vem, vai passar de um lado pro outro. Ih, foda-se. Foda-se. Aí, esse é o que morri. Eita, vai, 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 vai. Por cima, por cima, por cima. Boa, 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 Patife. Boa, Patife. Já vai mirando. Já vai mirando. Já vai mirando. Já vai mirando. No catinho, no catinho, no catinho. Ah, não matei? Não. Ah, mano, que mentira, velho. Pagadou pra caralho, hein. Vassoura. Tá na esquerda, hein, mano. Tá na esquerda. Deixa eu gozar na cara, mete a boca. Esquerda, esquerda, esquerda. Atirando. Boa. Boa. Caralho, hein. Tô de rasque. Ó, que kill foi aquela que... Mano, cê viu o meu kill no Fuse ou cê não viu? Não vi. Mano, eu escutei o maluco colocando... Na hora que eu escutei, eu disparei no negócio. Pegou uma só na cara dele. Caralho, boa. Top demais. Nossa, na moral. Apaga nóis, HyperX. Beijo, deixa o seu like. É nóis que tá. Valeu. Faló.